Eu queria saudar os queridos irmãos com um cordial feliz sábado, é a primeira vez que eu venho a cidade de Sorocaba, uma cidade muito bonita, bem organizada, vocês tem aqui uma linda igreja, irmãos amistosos, cordiais, que Deus seja louvado por tudo isso, obrigado Dalize pelo convite que você nos fez, ela e Alana são aí servidores da Novo Tempo, estão conosco nessa manhã, Dalize é membro aqui né, Alana não né, está em Jacareí. Me faço acompanhada minha esposa, Juliana, e feliz em estar aqui na igreja do pastor Dirceu, que é um grande amigo que nós temos, me informaram que ele está pregando hoje em outra igreja, talvez eu não possa vê-lo, quem sabe à tarde, hoje à tarde, cinco e meia, nós vamos ter esse programa de vocês aqui, o Remnants, que é o programa jovem de vocês, e nós vamos fazer aqui um estudo de Apocalipse 13, estamos vivendo um momento muito conturbado da história, muitas falsas teorias têm sido levantadas por aí, e se nós não conhecemos a verdade, nós podemos escorregar facilmente, então hoje a partir das cinco e meia da tarde, nós vamos gastar aqui um tempo estudando Apocalipse 13, você é nosso convidado para estar aqui presente, eu queria convidar você, aqui no estudo bíblico dessa manhã, nós aprendêssemos um pouquinho mais sobre dois salmos da palavra de Deus, mas antes de lermos propriamente os dois salmos, eu queria contextualizar vocês da história dos salmos, você se lembra que Deus nunca quis para o povo de Israel uma monarquia, Deus sempre intencionou para o seu povo uma teocracia, na teocracia, é Deus quem governa, mas o povo de Israel, sempre querendo imitar as nações vizinhas, pediu a Deus um rei, e Deus permitiu, qual foi o primeiro rei em Israel? Saúl, qual foi o segundo rei de Israel? Davi, e o terceiro? Salomão, quando morre o terceiro rei em Israel, pela primeira vez na história, nós temos a divisão das doze tribos, durante esses três reinados, as tribos estiveram unidas, sob uma mesma bandeira, mas quando morre Salomão, nós temos um sucessor legítimo ao trono, e nós temos um concorrente, Jeroboão e Roboão, a partir desse momento, as tribos se dividem, agora você tem dez tribos ao norte, com capital em Samaria, e duas tribos ao sul, com capital em Jerusalém, a partir desse momento, você tem duas dinastias reais, e duas linhagens de profetas, os reis e profetas do norte, os reis e profetas de Judá, ou do sul, as dez tribos que estavam ao norte, em Samaria, por causa do pecado da idolatria, elas foram exterminadas, no ano 722 a.C., pelo império Assírio, e quando as dez tribos ao norte, foram destruídas, sobraram duas tribos, apenas em Jerusalém, uma delas Judá, e essa tribo não poderia ser exterminada, porque o Messias, viria da linhagem de Judá, daí o povo de Deus, o povo de Israel, passou a ser chamado de Judeus, por causa da tribo de Judá, acontece que essas duas tribos, também seriam levadas em cativeiro, por causa também do pecado da idolatria, e finalmente chegou o momento do cativeiro, e Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi quem escravizou o povo de Deus, agora antes que Nabucodonosor chegasse, Deus havia dado em sua palavra, toda a orientação, para que o povo não fosse pego de surpresa, e para que o povo aprendesse a confiar em Deus, esta é a função da profecia, a profecia tem a função de levar o povo de Deus, a confiar nele, e não meramente matar a curiosidade, sobre os eventos futuros, agora vamos entender, que momento estava vivendo o povo de Deus, quando Nabucodonosor, estava para chegar, abra sua Bíblia no profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, olhe para os versículos 11 e 12, o profeta Jeremias escreveu assim, Jeremias 25, 11 e 12, dizendo para essas duas tribos, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos, verso 12, acontecerá porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles o quê? Ruínas perpétuas, quem é que viria escravizar o povo de Deus? Que império? Babilônia, por quanto tempo eles seriam escravos em Babilônia? 70 anos, volte algumas páginas da sua Bíblia, para o profeta Isaías, capítulo 45, verso 1, Isaías 45, 1, aqui é anunciado, 150 anos antes do nascimento, o nome do Libertador, assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele, as portas que não se fecharão, Deus deu o nome do Libertador, Ciro, e eu vou adiante dele, e vou abrir as portas, que não se fecharão, guarde essa informação, volte dois versos, Isaías 44, 27 e 28, que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei o quê? Os teus rios, que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, será afundado, a profecia, está dizendo, de que o templo, seria destruído, e a cidade, seria destruída, mas, Deus levantaria, um libertador, chamado Ciro, ele libertaria, o povo de Deus, da Babilônia, depois de 70 anos, e a cidade, que seria destruída, seria reformada, e o santuário, que seria derribado, seria reformado, o povo de Deus, tinha todas as informações, necessárias, eles não estavam em trevas, chegou o momento, Babilônia, tornou-se a maior potência mundial, e no ano 605, antes de Cristo, Nabucodonosor, assume o trono da Babilônia, e ele, por causa da história, da cura maravilhosa, do rei Ezequias, lembra? Quando ele pedia um sinal a Deus, e Deus fez o sol, retroceder oito graus, os babilônicos, que estudavam astronomia, perceberam o movimento, contrário do sol, e ouviram a história, de que o Deus de Israel, fizer aquilo, como prova da cura, do rei Ezequias, enviaram para lá, uma embaixada, e o povo de Deus, ao invés de usar o momento, para pregar o evangelho, e falar do Deus verdadeiro, conduziu a embaixada, até o santuário, o templo, e mostrou todas as riquezas, que o povo tinha, quando Nabucodonosor, tornou-se rei, a primeira coisa, que ele pensou foi, eu sei, aonde tem muito ouro, e ele foi até Jerusalém, e escravizou a cidade, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, três vezes, 605, 597, 586, lembre-se, que antes de Cristo, nós usamos, uma contagem decrescente, na primeira invasão, babilônica, Nabucodonosor, levou apenas, os príncipes judeus, como cativos, entre eles, quatro jovens, que nós conhecemos bem, Daniel, Ananias, Misael, e Asarias, Daniel tinha, 18 anos, quando ele foi levado, para a Babilônia, a viagem, durava, mil e quinhentos, ou, distanciava, mil e quinhentos, quilômetros, talvez, uns três meses, de caminhada, e Daniel, tinha 18 anos, quando ele foi levado, para a Babilônia, quando os judeus, chegaram lá, em Babilônia, entre eles, Daniel, como cativos, eles escreveram, um salmo, abra sua Bíblia, aí no salmo, 137, este é o primeiro salmo, que nós vamos estudar, nessa manhã, pense no povo de Deus, escravo em Babilônia, escrevendo, uma canção, a canção, foi assim, salmo, 137, as margens, dos rios, da Babilônia, nós, nos assentávamos, e chorávamos, lembrando-nos, de que? Sião, quais são, os rios, da Babilônia, a Babilônia, fica, numa região, da terra, chamado, Mesopotâmia, e a palavra, Mesos, quer dizer, entre, Hipotames, rios, Babilônia, está construída, em cima, ou, numa terra, entre, o Tigre, e o Eufrates, eram os dois rios, da Babilônia, quando os judeus, chegaram, às margens, do Tigre, e Eufrates, eles, começaram, a chorar, lembrando-se, de Sião, Sião, é uma montanha, e em cima, do monte Sião, estava, o templo, construído, por Salomão, então, lembrar-se, de Sião, sentir saudades, de Sião, é saudades, do santuário, do templo, verso 2, nos salgueiros, que lá havia, pendurávamos, as nossas arpas, pois, aqueles, que nos levaram, cativos, nos pediam, canções, e os nossos, opressores, que fôssemos, alegres, dizendo, entoai-nos, alguns, dos cânticos, de Sião, como, porém, haveríamos, de entoar, o canto, do Senhor, aonde? Em terra, estranha, os caldeus, ou, babilônicos, disseram assim, para os judeus, escravos, cantem para nós, os cânticos, que vocês, cantam, lá no templo, no monte Sião, e eles, disseram assim, nós, cantarmos, o canto, do Senhor, em terra, estranha, jamais, que a nossa mão direita, se resseque, para que nunca mais, tanjamos, nossa harpa, que a língua, cole no céu da boca, para que nunca mais, cantemos, se eu, de ti, me esquecer, ó, Jerusalém, a minha maior alegria, agora, fique sabendo, uma coisa, babilônicos, nós, só iremos, ficar aqui, setenta anos, porque, quando se passarem, setenta anos, Deus, vai levantar, um homem, chamado, Ciro, nós, não sabemos, quem ele é, mas, Deus, vai levantá-lo, e ele, vai nos libertar, das mãos, de vocês, pois, bem, o tempo, passou, aquele garoto, que tinha, dezoito anos, quando foi levado, para Babilônia, estava, com, quase, oitenta e oito, anos, e, nesse momento, da história, a profecia, se cumpre, Deus, levantou, um homem, chamado, Ciro, que se, alinhou, ao seu tio, Dario, e, fizeram, uma fusão, dos impérios, Medos, e Persas, e, Ciro, perfurou, uma grande vala, cavou, uma grande vala, ao lado, do rio, Eufrates, que cortava, a cidade de Babilônia, e, no dia, aprazado, ele, desviou, o curso, do rio, Eufrates, para esta vala, e, os soldados, Medos, Medos, Persas, entraram, marchando, pelo leito do rio, para dentro, de Babilônia, mas, os portões, de ferro, que deveriam, estar, trancados, impedindo, o acesso, do rio, à cidade, estavam, todos, escancarados, porque, o profeta, havia dito, eu iria, diante dele, abrirei as portas, e as portas, não se fecharão, esta noite, a história, marca, como sendo, 13 de outubro, de, 539, nessa noite, 13 de outubro, estava acontecendo, uma festa, no palácio, dada, pelo neto, de Nabucodonosor, Belsazar, e, enquanto, ele, estava, com mil, convidados, numa farra, danada, se, prostituindo, adorando, seus, deuses, tomando, todas, já, bêbado, ele, disse assim, vão lá, no templo, de Marduk, e, peguem, os utensílios, sagrados, dos judeus, porque, eu quero, beber, vinho, agora, mas, é na taça, que, eles, adoravam, o Deus, deles, vieram, então, os vasos, sagrados, do tempo, de Salomão, e, esse, povo, ímpio, começou, a tomar, vinho, nesses, cálices, sagrados, isso, foi, a gota, na paciência, divina, então, Deus, fez uma mão, aparecer, na parede, do palácio, e, escreveu, menemene, tekel, perez, quando, o rei, viu aquela mão, ainda que, bêbado, ele, teve, tanto, medo, que diz a bíblia, que, um joelho, batia no outro, de tanto, que, ele, tremia, e, ninguém, entendeu, nada, e, no desespero, que se arrumou, que se tornou, ali, o palácio, a mãe, do rei, disse assim, nos dias, do teu pai, que, na realidade, aqui, é o ancestral, né, havia um jovem, aqui, que interpretava sonhos, e ele está aí, mandaram chamar, Daniel, entra agora, o velhinho, e, Daniel, lê o que está escrito, na parede, volta-se, para o rei, Belsazar, e diz assim, olha, você, estourou, o cálice, da paciência divina, o seu reino, foi pesado, na balança, e você, foi achado, em falta, ele será tirado, da sua mão, e dado, aos medos, e os persas, e, quando Daniel, terminou, de interpretar, a escritura, Ciro, já estava, dentro de Babilônia, com os soldados, e foi assim, que caiu, a grande Babilônia, próximo ato, agora, o rei Ciro, que assumiu, o controle, do império, deveria, autorizar, por decreto, o retorno, dos judeus, para Jerusalém, acontece, que se os judeus, voltassem, para Jerusalém, reconstruíssem, o santuário, voltassem, o sacrifício, no tempo, aprazado, quem é que viria? Quem, irmãos? O Messias, e quem é que não, queria isso? O diabo, então, o diabo, fez o quê? Ele foi, ele pessoalmente, e deixa eu explicar, um detalhe aqui, o diabo, não é onipresente, irmãos, tem gente, que acha, que o diabo, é onipresente, se o diabo, estiver aqui, em São Paulo, ele não pode, estar no Rio de Janeiro, se ele estiver no Rio, ele não pode, estar na Bahia, muito menos na África, e muito menos no Japão, porque ele depende, de deslocamento, ele é um anjo caído, ele não pode, estar em dois lugares, ao mesmo tempo, o certo, é que ele, foi até a corte, pessoalmente, e começou, a colocar, na cabeça de Ciro, não assina o decreto, não assina, mas, Daniel, servo de Deus, começou a orar, Deus, cumpra a tua promessa, chegou a hora, em casa, você leia, Daniel 9, é a oração de Daniel, sobre esse momento, da história, quando Daniel, se pôs a orar, o céu enviou, o anjo, mais poderoso, que tem lá, como é que ele se chama? Gabriel, esse é o anjo, que ficou no lugar, do diabo, quando ele foi expulso, do céu, Gabriel, só vem à terra, em momentos especiais, lembra do anjo, que anunciou a Maria, a gravidez dela? Gabriel, lembra do anjo, que foi explicar para José, não larga essa mulher? Gabriel, lembra do anjo, que tirou a pedra, e chamou Cristo, da sepultura? Gabriel, Gabriel, veio para impressionar, o coração de Ciro, e ali ficou Gabriel, e Lúcifer, duas criaturas, brigando, brigaram, três semanas, e durante três semanas, Daniel, orou, e jejuou, mas a briga, ficou empatada, o decreto, não era assinado, depois de 21 dias, de oração, e jejum, o céu, enviou, Miguel, irmãos, quem é Miguel? é o próprio Cristo, e quando Miguel, chegou na corte, babilônica, saiu demônio, por tudo quanto é janelo, daquele palácio, não ficou ninguém, e Ciro fez o quê? Assinou o decreto, e o povo judeu, poderia voltar agora, para Jerusalém, você imagina, que tem, deveria ter acontecido, uma grande festa, não foi? mas nada disso aconteceu, sabe por quê? Porque os judeus, quando o decreto foi assinado, e eles deveriam voltar, para Jerusalém, eles disseram, não, nós, deixarmos, Babilônia, com toda essa estrutura, com todas essas, essas universidades, a maior e melhor cidade, do mundo, para voltarmos, para uma cidade, em ruínas, nós não vamos, e por que eles não foram? Porque eles haviam criado, laços, com Babilônia, por isso, eles não voltaram, mas algumas famílias, voltaram, cerca de duas mil famílias, nesse primeiro regresso, essas duas mil famílias, que voltaram, num tempo difícil, elas reconstruíram, uma cidade, o santuário, e no dia, de reinaugurar, o santuário, havia uma turma, chorando, e uma turma, sorrindo, sorria, quem nasceu, em Babilônia, nunca havia, visitado, a cidade santa, nunca havia, subido, Monte Sião, nunca havia, visto o templo, ainda que esse templo, agora, em nada, se comparasse, ao de Salomão, porque Nabucodonosor, havia destruído, mas aqueles, idosos, que voltaram, de Babilônia, viram, que essa casa, reformada, em nada, se comparava, ao templo antigo, e esses, estavam tristes, e muito mais, tristes, sabe por quê? Porque, dentro do Santíssimo, onde outrora, estivera a Arca da Aliança, e dentro da Arca, as duas tábuas da lei, símbolo da aliança, com Deus, ela não estava, mais aí, ela havia sido, escondida, por alguns, judeus, piedosos, antes da invasão, Babilônica, e agora, no Santíssimo, eles colocaram, apenas, uma pedra, e nessa, cerimônia, agridoce, levantou-se, o profeta, Ageu, e profetizou, o que está escrito, no seu livro, quando Ageu, diz assim, Ageu 2, 8 e 9, a glória, desta última, casa, será maior, do que a primeira, porque nela, pisará, o desejado, de todas as nações, é daí, que a Angel White, tira o título, para o seu livro, o sacrifício, voltou, e na plenitude, dos tempos, como diz a palavra, de Deus, quem veio? O Messias, e quando Jesus, entra no tempo, pela primeira vez, e Mateus 24, verso 1, registra esse momento, e depois, você tem Cristo, morrendo na cruz, e depois, indo para o santuário, celestial, e esses atos, da vida de Cristo, representam, ou significam, a derroca, do reino, de Satanás, porque, vindo o Messias, o povo de Deus, estava salvo, esses judeus, que voltaram, reconstruíram o templo, eles também, escreveram um salmo, salmo 126, o salmo 126, é o contraponto, do salmo 137, quando os judeus, voltaram de Babilônia, eles escreveram, esse cântico, e você percebe, que é um cântico, de romagem, deve ser cantado, enquanto se caminha, e eles cantaram assim, quando o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca, se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo, então entre as nações, se dizia, grandes coisas, tem feito o Senhor, por eles, com efeito, grandes coisas, fez o Senhor, por nós, por isso estamos, o que? Alegres, esse salmo, foi escrito, nesse contexto, eles voltaram, de Babilônia, e voltaram, louvando a Deus, e cantando, os que saem andando, e chorando, enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, restaura a Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, do Negev, isso é história, não é? O que tem a ver, essa história, conosco, nessa manhã, vou a segunda parte, do meu sermão, eu tenho agora, 20 minutos, para terminar, abra a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 18, vamos, a aplicação, Apocalipse, capítulo 18, fala da queda, de Babilônia, hoje a tarde, vamos estudar, o capítulo 13, e talvez, se tivermos tempo, alguma coisinha, do 17, Apocalipse 18, versículo 4, então exclamou, com grande e potente voz, caiu, caiu, a Babilônia, e se tornou morada, de demônios, covil de toda espécie, de espírito imundo, e esconderijo, de todo gênero, de ave imunda, e detestável, verso 4, ouvi outra voz, do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices, em seus pecados, e para não participar, dos seus, flagelos, o anjo, está, clamando o povo, para se retirar, da onde irmãos? Da onde? Mas espera aí, João escreveu, o Apocalipse, no final do primeiro século, Babilônia, caiu, no sexto século, antes de Cristo, de quem João, está falando? É claro, que não é da Babilônia, física, a cidade, é uma Babilônia, espiritual, ou mística, e eu pergunto, para os irmãos, nessa manhã, aonde está, a Babilônia hoje? Essa Babilônia, espiritual, mística, aonde ela está? Eu não vou voltar, ao Gênesis, e falar de Babel, Torre de Babel, nada disso, eu vou, adiantar-me, Babilônia, confusão, e a Babilônia, mística de Apocalipse, ela fala, dos dias atuais, quando nós temos, uma verdadeira, confusão, religiosa, generalizada, Segundo, uma nova enciclopédia de Oxford, nós temos, mais de 34 mil, religiões no mundo, quando alguém, pretende seguir a verdade, para onde ele vai? O diabo mudou, de estratégia, ao invés de matar, quem prega, como fez na Idade Média, ele colocou, vários pregadores, ao mesmo tempo, e nesse, mosaico, multireligioso, da sociedade atual, nós podemos perceber, pelo menos, quatro polos, de igrejas, primeiro polo, de igrejas, igrejas, que só tratam, do dom de línguas, o que interessa, é a glossolália, é falar línguas, segundo bloco, de igrejas, só se preocupam, com o exorcismo, todo culto, tem exorcismo, terceiro bloco, de igrejas, só se preocupam, com a cura, a cura divina, é pregado, o dia inteiro, todos os dias, quarto bloco, de igrejas, teologia, da prosperidade, dá tudo, para Deus, que você fica rico, vamos fazer, uma breve análise, primeiro bloco, de igrejas, as igrejas, que só se preocupam, ou que fazem, do dom de línguas, a sua doutrina, fundamental, e o seu principal, movimento, no culto, se você, der uma rápida, olhada em casa, em atos 2, você vai perceber, que ali, é a primeira ocorrência, do dom de línguas, na bíblia, e quando o dom, se manifestou, o dom de línguas, três coisas, devem ser destacadas, primeiro, os discípulos, no pentecostes, que precisavam, pregar o evangelho, só falavam, o grego, e o aramaico, e em Jerusalém, naquele pentecoste, haviam, 16 nações, que não falavam, o grego, e o aramaico, houve, uma necessidade, de que Deus, desse, o dom de línguas, para os apóstolos, para que eles, pregassem, o evangelho, então, primeira coisa, o verdadeiro, o dom de línguas, só será dado, quando houver necessidade, eu pergunto, para vocês, há necessidade, que Deus, nessa manhã, me deu o dom, de falar aqui, em russo, há, vocês estão entendendo, meu pobre português, primeiro, só vai ser dado, o dom de línguas, verdadeiro, quando houver necessidade, segundo ponto, o dom de línguas, verdadeiro, que é dado, quando há necessidade, não é uma língua, ininteligível, é uma língua, conhecida, e falada, por alguma nação, debaixo do céu, porque em Atos 2, que fala, dos partos, medos, e lamitas, naturais, da capa dócia, do ponto, da ágia, da frígia, panfilha, eles disseram, assim, assustados, não são, dez horas da manhã, esse povo, que está aí falando, não são galileus, como é que, cada um de nós, está ouvindo eles, pregar, em nossa, própria, língua, materna, dom de línguas, é a habilidade, que Deus dá, a um crente, de falar, uma língua, materna, com a qual, ele nunca, teve contato, isso é, dom de línguas, terceiro ponto, se, segundo Paulo, em primeira Coríntios, capítulo 12, é o Espírito Santo, quem distribui os dons, e Paulo, destaca, ele distribui, como lia praz, eu não posso, pretender, que toda a igreja, tenha um dom, específico, porque, se é o Espírito Santo, quem distribui, ele vai dar, para você, e para mim, os dons, que ele quer dar, então, não existe, essa história, de que todos, na igreja, tem que ter, o mesmo dom, acontece, que no pentecostalismo, o dom de línguas, é encarado, como uma doutrina, chamada, doutrina, da subsequência, e a doutrina, da subsequência, ensina, de que, quem recebe, o Espírito Santo, automaticamente, fala línguas, e quem não fala línguas, é porque não foi batizado, como Espírito Santo, e é um cristão, de segunda categoria, aí, quando o povo, escuta o que eu vou dizer aqui, preste atenção, essa é a parte, mais importante, do sermão, aí, quando o povo, sincero, de Deus, se reúne, nessas igrejas, para aprender, da palavra, porque, querem ser, salvas, elas são, imergidas, numa liturgia, onde a palavra, não é aberta, e onde se prega, que todo mundo, tem que falar, línguas, e esse povo, de Deus, no momento, de transe, psicológico, começa, rara, barra, chura, chura, barra, rara, e alguém, diz assim, foi batizado, falou em línguas, e eu estudei, teologia, com um rapaz, que foi membro, de uma igreja, dessas, por oito anos, eu batizei, um senhor, que foi membro, de uma igreja, destas, por quarenta e dois, anos, e ele falou, línguas, quarenta e dois, anos, e quando ele, se batizou, na igreja de ventiça, eu perguntei, irmão José, o que que o senhor, falava, nesses quarenta e dois, anos, eu nunca soube, pastor, mas o que acontece, pastor, todo mundo, começa a falar, e se você não fala, você é um cristão, de segunda categoria, e daqui a pouco, eu estava falando também, e quando eu falei, pela primeira vez, o pastor disse, foi batizado, é o Espírito Santo, e o que essas pessoas, estão aprendendo, da Bíblia, pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que estão em busca da verdade, não ouvem nada da palavra, sabe por quê? Porque o culto, é uma, com perdão da expressão, é uma balbúrdia, é uma confusão, eu só tenho 11 minutos, segundo bloco de igrejas, só se preocupa com o exorcismo, todo culto tem exorcismo, eu não sei como é que eles fazem, porque culto tem horário, inclusive na TV e no rádio, mas eles exorcizam pela TV, pelo rádio, eu não sei se eles agendam, um demônio para a segunda, um para a terça, um para a quarta, você é quarta, sete e meia, eu não sei como é que eles fazem, o que eu sei, é que todo dia tem exorcismo, e um dia, eu fui confrontado, por uma irmã, dessa igreja, e ela disse assim, vocês adventistas, não tem poder, vocês não expulsam demônios, eu disse, poder não tem a sua igreja, que todo dia tem demônio nela, cadê o poder dessa igreja, que expulsa o demônio na segunda e na terça, e está de volta, e o demônio sacode as pessoas, e lança no chão, amigo, escuta o que eu vou dizer aqui, quem sacode gente, e joga no chão, é o diabo, o Espírito Santo ergue, quem sacode pessoas, e joga no chão, num transe inconsciente, nostálgico, é o diabo, o Espírito Santo ergue, o Espírito Santo fala com clareza, a sua mente, o Espírito Santo apela, a sua mente, terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura, outro dia eu assisti, num desses programas de TV, desses curandeiros aí, ele falou assim, eu vou orar agora, e Deus vai curar, ele fez uma oração lá, e disse assim, Deus me falou agora, que alguém aqui no auditório, foi curado de um problema de coluna, tinha uma irmãzinha sentada, aqui nos primeiros bancos, levantou a mãozinha, pastor, foi eu, ele disse, não, não foi você não, uma segunda, foi eu, não, não, uma terceira pessoa, lá atrás, levantou a mão, é, você que foi curado, um desses curadores, que usa óculos, um dia foi no Maracanã, fazer um grande ajuntamento, onde as pessoas saíram com sacos de dinheiro, em um momento daquela programação, ele disse assim, eu vou orar e Deus vai curar, ele orou e disse, agora você está curado, jogue o seu óculos fora, porque você foi curado, uma repórter, e você sabe que tem repórter que não presta, né, por que que o senhor orou, e o senhor não jogou o seu óculos fora? Sabe qual foi a resposta? porque a cura não era para mim, era para eles, quarto bloco de igrejas, só se preocupa com teologia da prosperidade, só no Rio de Janeiro, em uma comarca, existem três mil processos, contra uma dessas igrejas, por apropriação indébita, gente que no calor, da promoção que eles fazem, eu li de um rapaz, que vendeu até o colchão que ele dormia, para dar para a igreja, na Bíblia, existe um plano claro de Deus, você dá o seu dízimo, e a sua oferta, dízimo é 10%, e mostra que você é honesto, oferta você dá quanto você quiser, demonstra a sua gratidão, esse é o plano sistemático de Deus, e existem milhares de pessoas, nessas igrejas, gente de Deus, gente sincera, mas que estão perdendo tudo, porque estão sendo enganadas, falar línguas, é um dom bíblico, exorcismo, é um dom bíblico, curar, é um dom bíblico, teologia da prosperidade, não é bíblico, mas Deus prometeu abençoar, os que forem fiéis, nos dízimos, e nas ofertas, você entendeu, que o diabo fez, uma contrafação, ele pegou, o que é verdade, e transformou em mentira, para onde vamos agora, Apocalipse 16, 12, Apocalipse 16, 12, sexta praga, das sete pragas, a sexta praga, contém elementos simbólicos, e os elementos simbólicos, estão aí, porque nada na Bíblia, é por acaso, leia a sexta praga, Apocalipse 16, 12, derramou o sexto, a sua taça, aonde irmãos? Sob o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse, o caminho dos reis, que vem da onde? Do oriente, ou do nascente do sol, você lembrou de Babilônia agora? Você se lembrou do rio Eufrates? Você se lembrou, da estratégia de Ciro, secando o rio? Tudo isso, que aconteceu, com o povo de Deus, no sexto século antes de Cristo, é uma tipologia, do conflito final, entre Cristo e Satanás, prefigurado, na sexta praga, é por isso, que a sexta praga, termina com a expressão, Armagedon, Ciro, é um tipo de Cristo, e o secamento, do rio Eufrates, significa, a preparação, política e social, pra volta de Cristo, os reis do oriente, ou do nascente do sol, Cristo e seus anjos, ou seja, já podemos ouvir os passos, de um Deus, que se aproxima, bem, como tudo aqui, é simbólico, tipológico, eu tenho uma péssima notícia, pra dar pra vocês, Ciro é um tipo de Cristo, o secamento do rio Eufrates, é tipo de uma realidade espiritual, a Babilônia, hoje, é a Babilônia, mística, mas quando o decreto, for assinado, pra que o povo de Deus, saia de Babilônia, pra ir, para Nova Jerusalém, agora, muitos não, não quererão ir, pelo mesmo motivo, sabe qual motivo? O que que eu disse, sobre a primeira Babilônia? Criaram laços, prosperaram, criaram laços, e raízes, em Babilônia, o mesmo, a mesma história, vai se repetir, muitos não, quererão ir, sabe por quê? Porque tem laços, com Babilônia, ah, meus amigos, se nós soubéssemos, quantas coisas, Deus tem preparado, para nós, nesse céu, nós seríamos, outro tipo, de cristão, se nós, soubéssemos, quão breve, Jesus voltará a essa terra, o nosso comportamento, seria outro, meu apelo, nessa manhã, é para algumas pessoas, que percebem, de que tem alguma coisa, ligada com Babilônia, laços, raízes, são pessoas, que estão percebendo, que se elas, não, mudarem, ou se não, tiverem um milagre, em sua vida, realizado, pelo próprio Cristo, não terão, chance, de salvação, eu não sei, qual é o seu laço, com Babilônia, mas, será que nessa manhã, eu estou pregando, para alguém, que tem sido, infiel a Deus, nos dízimos, e nas ofertas, e esse é um laço, com Babilônia, será, será que alguém, que está trabalhando, estudando, nas horas sagradas, do sábado, será, que o seu laço, com Babilônia, são conversas, íntimas, que você está, mantendo, com uma mulher, que não é, tua esposa, um homem, que não é, teu esposo, será, que o laço, que eu tenho, com Babilônia, é um estilo, de vida, que eu tenho, longe, daquilo, que essa igreja, orienta ainda, eu estou, falando aqui, de comida, bebida, vestuário, será, que eu tenho, algum laço, com Babilônia, a péssima notícia, é que a história, vai se repetir, muitos, vão ficar, com Babilônia, mas, a boa notícia, é que Deus, vai levantar, um povo, fiel a ele, e, fraca, e defeituosa, como possa parecer, nossa igreja, esses, sinceros, reconhecerão, na voz de Cristo, o supremo pastor, e, dedicarão a ele, tudo, tudo, eu vou orar agora, alguém, nessa manhã, que, quer dizer assim, pastor, eu preciso, de uma oração, porque, eu tenho, um laço, com Babilônia, ainda, mas, pelo poder, que há em Cristo, eu quero, ser liberto, nessa manhã, há alguém, eu queria, convidar você, para ficar de pé, se tem, alguém aqui, um segundo apelo, eu não conheço, vocês, a não ser, meu amigo Gilmar, que está ali, há alguém, nessa manhã, que sente, no seu coração, o desejo, de se entregar, a Cristo, conhecer mais, sobre as doutrinas, da Bíblia, e um dia, se tornar, membro, dessa igreja, aceitando a Cristo, como Salvador, se houver, eu queria, convidar você, para vir aqui, à frente, eu queria, orar com você, aqui, alguém, você pode, vir aqui, por favor, louvado, seja Deus, você pode, subir aqui, comigo, alguém, mais, vem aqui, você, hoje, pela manhã, ouviu, o Espírito Santo, falando com você, dizendo assim, olha, eu tenho uma igreja, para você, não é uma igreja, santa, está cheia, de pecadores, mas, é uma igreja, que tem a verdade, da palavra de Deus, e, quando o povo, se reúne, o Espírito Santo, se faz presente, porque, ele aqui, é adorado, louvado, seja Deus, pela proteção, de vocês, alguém, tem gente, ainda em pé, que não é membro, da igreja, aqui, nunca foi batizado, mas, o Espírito Santo, está chamando você, vem, 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 meu amigo, vem, meu jovem, a maior decisão, que alguém pode tomar, é aceitar a Cristo, como salvador, entregar a sua vida a ele, nada acontece, por acaso, no reino dos céus, o Espírito Santo, está trabalhando, com vocês, desde o dia, que vocês nasceram, não começou agora, eu podia orar agora, mas, eu sei que, existe ainda, algumas pessoas aí, onde está você, está tentando, se esconder, às vezes, dá vontade, não é, tem que ter, muita coragem, para dizer assim, eu quero aceitar, a Cristo, e quero me preparar, para o batismo, quem mais quer vir, e dizer, pastor, eu quero, me desvencilhar, de Babilônia, completamente, porque eu quero ir para o céu, eu quero o céu, tem que querer, muito o céu, porque só vai entrar lá, quem quiser, muito, onde está você, tem mais alguém, que quer nessa manhã, tomar a sua decisão, que o Espírito Santo, está falando com você, tem, venha, não foi batizado ainda, não existe esperança, de salvação, para você, sem batismo, o Cristo, não mente, e em Marcos 16, 16, ele disse assim, quem crer, e for batizado, será salvo, não existe, salvação, sem entrega, sem batismo, antes que eu ore, alguém mais quer vir, e dizer, eu quero tomar, a minha decisão agora, amigos, está acontecendo aqui, nós não podemos ver, mas um grande conflito, entre o bem e o mal, se nossos olhos, pudessem ser abertos, nós veríamos, os anjos de Deus, pelejando com os anjos do mal, pela posse de um coração, por que você não deixa, o céu vencer, e vem? Eu vou perguntar, pela última vez, alguém mais quer vir, e tomar agora, a sua decisão? Feche seus olhos, Pai Santo, louvamos o teu nome, porque, a graça de Cristo, viaja, há dois mil anos, do Calvário, e alcança todos nós, essa manhã, louvamos ao teu nome, porque Babilônia, é caída, e a tua palavra, desmascara, os enganos, que estão sendo pregados, aí fora, louvamos ao teu nome, porque aqui, na tua igreja, existem pessoas, sinceras, que estão aqui, buscando, a tua direção, para as suas vidas, buscando, o teu poder, e louvamos, mais ainda, o teu nome, porque o céu, foi vitorioso, nessa manhã, e aqui, à frente, está a prova, dessa vitória, pessoas, que estão, se entregando, ao Senhor, porque o teu Espírito Santo, as tem chamado, milhares, estão, sedentas, da tua palavra, e a nossa oração, é por esses, que aqui, à frente, estão, o Senhor, o Senhor, pode enviar, anjos poderosos, para estar, ao lado delas, a partir de agora, para protegê-las, para guardá-las, para que elas, tenham oportunidade, de em breve, serem batizadas, para que o seu nome, os seus nomes, estejam, no livro da vida, para que quando Cristo, voltar em glória e majestade, todos nós, estejamos prontos, abençoa-os, existem outros, que estão de pé, na tua igreja, nesta hora, quem sabe, lá na galeria, que foram tocados, pelo teu Espírito, mas não tomaram, a decisão agora, cuida também, destes, e dê a eles, em breve, a chance, de também, tomar essa decisão, a nós outros, que um dia, fomos batizados, nessa manhã, destrua Senhor, os laços, que nós ainda temos, como a Bidônia, ajuda-nos, a nos libertar, do pecado, e do seu peso, que tenazmente, nos assedia, e a corrermos, livres, e com perseverança, a carreira, que nos está proposta, olhando sempre, firmes, para Jesus, o autor, e consumador, da nossa fé, que o teu Espírito, seja derramado, sobre todos nós, nessa manhã, que nós deixemos, esse mundo de pecado, porque temos uma festa, para celebrar ao Senhor, na Nova Jerusalém, esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome, e por amor de Jesus, Amém. Amém.